Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Felipe, vocês estão assistindo ao Plast TV. No vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um review de um kit que vai ser feito aqui em parceria com o pessoal da Kleytrix, com o Ricardo e com o Igor, lá da Kleytrix. Pra falar a verdade, eles me passaram esse kit, me pediram aqui para montar e pintar eles, então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Hoje vai ser só o review do kit, a gente vai ver as peças, mas muito em breve irei colocar aí os vídeos com toda a montagem e pintura desse kit, beleza? O kit em questão é esse daqui, deixa eu ver se a luz não atrapalhou, a gente vai montar a coisa, esse personagem da Marvel. Esse kit aqui é da Toy Biz, é um kit mais antigo, eu quero mostrar pra vocês todas as peças, Mas, hoje realmente a gente só vai dar uma olhada no geral, ver quantas peças tem, ver se é muito complicado de montar, ver como é o plástico dessas peças e muito em breve a gente vai começar a montagem e pintura, ok? Do coisa. Galera, pra quem não sabe, o pessoal aí da Kleytrix é um estúdio de modelagem aqui em Belo Horizonte, modelagem e escultura, o Ricardo e o Igor, eles fazem workshops, fazem palestras, cursos presenciais e online sobre escultura, é um pessoal muito gente boa, tá? Eu agradeço muito aí pelo apoio que eles têm me dado, e espero que fique bem legal, tá? A gente vai montar juntos aqui no Plast TV, né, esse kit, e depois eu quero ver a reação deles, pra ver o que eles acharam e se eles gostaram dessa estátua, ok? Mas vamos mudar a câmera, vamos começar a ver as peças aqui dentro, e vamos ver quando que a gente vai começar a montagem e pintura, beleza? Vamos lá, pessoal! Antes de mais nada, vamos dar uma olhada na caixa aqui, ó, vocês estão vendo que tá com uma luz muito forte, aquela luz da minha bancada, né, e a caixa é bem brilhante, ó, então eu vou manter ela meio inclinada, mas como vocês estão vendo, a gente vai montar o personagem aí, a coisa, né, The Thing. O personagem da Marvel, pelo que tá falando aqui, é um kit level 2, vamos ver se realmente é mesmo, se vai ser difícil de montar ou não. Eu quero muito ver se ele vem com essa base aqui, ou se vem só o personagem, eu acredito que deve ouvir com essa base, né? A marca do kit, ó, Toy Biz, eu particularmente não conheço essa marca, não. Eu já vi alguns kits do super-herói, da Marvel principalmente, mas realmente não tenho certeza, nunca montei nenhum. Aqui tá falando algumas informações, ó, deixa eu ver se consegue focar, ó. Tá falando que é um kit intermediário, a partir de 8 anos, 22 peças, 7 polegadas e 3 quartos, que eu não sei quanto que dá isso em centímetros, a gente já vai ver. Tá falando que as tintas e a cola não estão incluídos, o que é normal nos nossos kits. Olha só, aqui tem outros kits também, ó, bem legal, Hulk, Wolverine, Homem-Aranha, a Fera e o Rino, que legal, hein? Fazer uma coleção dessas, mas parece que é um kit meio vintage. Parece que os kits são bem antigos mesmo, mas a gente vai montar ele. A gente já tá até vendo que as peças estão soltas aqui dentro. Vamos abrir a caixa, então. E ver o que que nos aguarda. A base está aqui. E ver o que é mais que tem aqui. Beleza, tirei tudo da caixa. E vamos dar uma olhada, galera. Vamos dar uma olhada nessas peças. Aqui está o manual. É, bem simples. Bem simples mesmo. Eu tô curioso pra ver esses encaixes, como é que eles vão... Como é que eles vão ficar. E tem falando também aqui sobre a base, também a montagem da base. Legal. Em termos de simplicidade, bem simples, né? Talvez seja um nível 2, mas vamos ver a questão do acabamento. Como é que vai ser. Aqui é a propaganda do distribuidor. O Hobby One, parece. E isso aqui é algumas informações em português. Antes de ver a base, vamos dar uma olhada no kit em si. Um plástico laranja, bem forte. Como vocês estão vendo, as peças não vieram no sprue, né? Elas já vieram soltas. Tá me parecendo, galera, que é aquele tipo de kit que a gente pode simplesmente só encaixar. e não colar. Mas é claro que a gente vai colar, né? A gente vai evitar só esse encaixe. Eu não quero forçar muito aqui agora. Tá vendo? Não é muito fácil o encaixe aqui, não. Mas a qualidade do plástico parece ser bem legal. A gente já consegue ver as rebarbas aqui. Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mesmo. Porque eles cortaram pra gente do sprue, mas deixaram as rebarbas, né? Isso tudo a gente vai precisar tirar. É tudo de encaixe, parece. Nesse tipo de kit mesmo que tem muitos desses pinos, tá vendo? Mesmo forçando bem aqui, ó. vai ficar a linha. Então a gente tem que pensar a respeito se a gente vai tirar esses pinos, se a gente vai usar os pinos ou não. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Tranquilo, senão depois eu tiro. Não é que vocês escutaram o clique. Eu não queria ter encaixado tanto, mas depois a gente tira aqui. Aproveitando, de qualquer forma, a gente vê que tem, que a linha vai ficar aqui. A gente vai precisar dar um jeito de tirar essa linha. seja com massa put, ou com alguma outra massa. Mas parece ser realmente simples de montar. Não parece ser muito complicado, não. tem um número legal de detalhes, né? Meio grosseirão, mas... Ok. Aqui o rosto. Eu acho que vai ser bem legal de montar esse kit, galera. No rosto, principalmente, muitas rebarbas, o que é uma pena. A gente vai ter que tomar cuidado, né? para não perder nenhum detalhe importante. Mas eu acho que vai dar uma pintura bem interessante. Ele vai ficar bem grande, né? Vamos só ver se todas as peças estão aqui. Eu não vou encaixar como eu encaixei o braço, não, mas eu só quero juntar aqui para ver se não está faltando nenhuma peça. Olha, isso aqui provavelmente é uma rebarba. Uma rebarba, né? Acho que eu falei errado. Esse aqui vem aqui. Esse aqui provavelmente vem aqui. A gente vai ter que ver esse sentido do pé. Legal, galera. Parece que todas as peças estão aqui, ó. Né? Bem tranquilo. Né? Eu estou bem curioso para ver como é que isso daqui vai ficar. Vamos afastar um pouco aqui para a gente poder ver a base. Tem um durex aqui para prender. O poste todo amassado. Será? Olha, ele é de encaixe também as duas partes. alguém já encaixou aqui e realmente a gente consegue ver a linha ao redor dele todo. A gente vai ter que dar um jeito de mascarar essa linha. Aqui também já está encaixada. Não vou forçar por enquanto as peças, não. legal, aqui mais um ferro retorcido. E aqui a base. Parece ser um kit de 96. Então já tenho alguns bons anos. Mas eu acho que vai ser bem legal de montar. E vai ficar grande. A base é bem grande. E o kit também. Tem uns pinos aqui. Depois a gente vê direitinho a posição que encaixa. E a gente vai ter um trabalhinho aí pela frente. mas eu acho que vai ficar bem legal. Beleza? Galera, mais uma vez queria agradecer aí ao Igor e ao Ricardo. Tá? Pessoal da Claytricks. Obrigadão pela moral. Vamos trabalhar nessa peça aqui. Deixar ela bem legal. Por enquanto no vídeo de hoje realmente é só para mostrar para vocês o kit. E muito em breve a gente vai começar a montagem. A gente vai ter que trabalhar um pouco nas peças. Vamos colar e tampar todas essas frestas que provavelmente vão aparecer ao longo do processo. E eu acho que vai ser bem legal. Novamente aqui a caixa. Vamos tentar deixar ele bem parecido aí com a coisa das histórias em quadrinhos. Né? Para ficar bem legal. Ficar bem parecido aí com o original. Beleza? Galera, mas é isso. Tá? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. espero que vocês gostem do resultado. E a gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Valeu, galera. Abração.